Música Adventure Sports Fair, 18ª edição, muita adrenalina, muita emoção. Fale um pouco mais sobre esse evento, Marcelo. Adventure Sports Fair, como o próprio nome diz, né, aventura. É um evento, é um evento mágico, ele traz o que a gente costuma dizer, três grandes elementos, que é a experiência, o conteúdo e os negócios. Experiência, porque o evento entrega diversas atrações interativas, dentre elas o lançamento desse ano, que é a piscina de onda, o surfing door, como a gente costuma dizer, o circuito de arborismo, a gente está trazendo bag jump, enfim, uma série de atrações que é ao lado da experiência e isso, consequentemente, traz descobertas. E aí é o segundo elemento, que é conteúdo. O público tem a oportunidade aqui de conferir as atrações interativas, criar descobertas, às vezes, quem nunca imaginou um dia mergulhar, aqui tem essa oportunidade. E os negócios são gerados a partir dos destinos, que apresentam esses pacotes de mergulhos ao redor de todo o Brasil e a venda de equipamentos, de vestuário, acessórios, carros, motos, o que é o que o evento oferece. Muito conteúdo, muito conhecimento envolvido em tudo isso. Com o congresso também? Sim, conteúdo, porque hoje não basta você só querer um contato mais próximo com a natureza, você precisa aprender um pouquinho mais sobre isso. Porque a Adventure Sports Fair, a gente fala, é vida ao ar livre, que é hoje o grande tema da vez. Décima oitava edição e agora sob nova direção. Então, sim, a GL Events passou a adquirir esse produto, então hoje a Adventure Sports Fair, ela compõe o grupo de eventos que a vaga GL Exhibitions promove. Então, é o primeiro ano GL, uma reengenharia, uma nova feira, um novo evento, com muito sucesso. Prontos para 2018? Prontos para 2018, já com data marcada, Adventure Sports Fair, outubro de 2018, aqui no São Paulo Expo. Convidado, você é meu convidado, venha. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News.